Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de nutrição aplicada ao esporte e vamos falar dos lipídios. Os lipídios, assim como os carboidratos e como as proteínas, são fonte de energia para o exercício físico e são fundamentais para a nossa saúde e para a nossa qualidade de vida. Assim como os carboidratos e assim como as proteínas, os lipídios devem ser ingeridos nas devidas proporções. Ou seja, a restrição drástica de algum componente, de algum macronutriente, pode causar prejuízo no desempenho esportivo. Assim como os carboidratos, os lipídios são formados por carbono, são formados por hidrogênio e são formados por oxigênio. A diferença é na quantidade de carbonos e na quantidade de hidrogênio. Como por exemplo, classicamente o lipídio recebe a fórmula de C57H110O6, significando que os átomos de hidrogênio e os átomos de carbono são muito mais numerosos do que, por exemplo, no carboidrato. Os lipídios, eles podem aparecer na natureza, na nossa alimentação, em forma de óleo ou de gordura, sempre em temperatura ambiente. O óleo é o produto mais líquido e a gordura é o produto mais sólido, ou seja, o lipídio mais oleoso e o lipídio mais sólido. Os óleos apresentam-se mais na origem vegetal, as gorduras apresentam-se mais na origem animal. Os óleos são chamados de lipídios insaturados e as gorduras são chamadas de lipídios saturados. Ainda é importante falar que os lipídios, eles também são classificados quanto a sua cadeia. Podem ser classificados em cadeia curta, cadeia média e cadeia longa, dependendo da quantidade de átomos de carbono nessa ligação. Bom, nessa imagem nós temos um lipídio saturado, um ácido graxo saturado, e aqui nós temos um ácido graxo insaturado, ou um lipídio insaturado. Qual é a grande diferença entre os dois? A grande diferença são as ligações. A presença de ligações simples entre carbono e carbono, por exemplo, aqui nessa imagem à esquerda, mostra um lipídio saturado. No caso do lipídio insaturado, vai aparecer uma ligação dupla no mínimo. A presença de ligação dupla. Se aparecer apenas uma ligação dupla, esse lipídio é chamado de lipídio monoinsaturado, ou seja, apenas uma ligação dupla. Se aparecer duas ou mais ligações, será chamado de lipídio insaturado poli, ou seja, poliinsaturado. Ainda, de acordo com a posição dessa ligação dupla, se for encontrada no carbono 3, ou seja, a partir do terceiro carbono, nós temos o famoso ômega 3. Se for encontrado essa ligação dupla no carbono 6, será chamado de ômega 6, que são dois lipídios insaturados essenciais, que nós precisamos adquirir por meio da alimentação ou da suplementação. Em termos de armazenamento energético, nós temos o triglicerídeo. O triglicerídeo é a molécula de glicerol, ou seja, um álcool, que ele é composto pela soma de três ácidos graxos, por isso o nome triglicerídeo. Mas em termos de energia para o exercício físico, o triglicerídeo precisa ser quebrado, precisa ser catabolizado para que os ácidos graxos, esses sim, serão fonte de energia para o exercício físico. E já que estamos falando sobre eles, lipídios e exercício físico, a literatura mostra que exercícios de baixa intensidade e de longa duração, 3 quartos da energia fornecida são desses ácidos graxos plasmáticos, enquanto que exercícios de altíssima intensidade são basicamente utilizados fonte energética do glicogênio muscular. Entretanto, os ácidos graxos também são utilizados em uma proporção menor, mas são utilizados. Por isso que o exercício físico de alta intensidade é importante para estimular após o exercício físico a oxidação de gordura e o exercício de baixa e moderada intensidade durante o exercício físico. Toda essa quebra do triglicerídeo para liberar os ácidos graxos para a fonte energética acontece via hormonal e via imune. Via hormonal, principalmente pelo hormônio GH. A elevação de GH que acontece por meio do exercício físico estimula a lipase sensível a hormônios, que vai fazer com que a vesícula de triglicerídeo seja estimulada no seu catabolismo e aí sim o ácido graxo ser liberado. A molécula de glicerol vai para o fígado, esse ácido graxo vai se juntar com a albumina para ser transportada lá para a mitocôndria. Ainda falando do sistema imune, a interleucina 6 também estimula a lipase sensível a hormônios a quebrar triglicerídeos. Isso acontece basicamente a partir de 20, 30 minutos de exercício físico. Então exercícios que sejam menos que esse tempo tem que possuir uma intensidade alta para que estimule a quebra de triglicerídeos, para que aí sim os ácidos graxos consigam ser oxidados. E para ser oxidado, o ácido graxo precisa ir para a membrana externa da mitocôndria. Então aqui nós temos um desenho de uma mitocôndria. A mitocôndria possui a membrana externa, a membrana interna, esse espaço entre elas se chama espaço intermembranas. E nós temos a matriz mitocondrial. E é aqui dentro da matriz mitocondrial que o ácido graxo será oxidado. Mas da forma que ele chega, ele não consegue entrar na mitocôndria. Ele precisa passar por um processo bioquímico bastante interessante. Então olha só, aqui nós temos a membrana externa da mitocôndria, que é na imagem acima. Embaixo nós temos a membrana interna. E aqui embaixo nós temos a matriz mitocondrial. Aqui nós temos o espaço intermembranas. O ácido graxo, para poder participar da oxidação, ele precisa ser ativado. Como que ele vai ser ativado? Ele vai participar de um processo bioquímico, utilizando ATP para essa formação, para formar o ácido coagracho. E dessa forma aqui, é que ele será oxidado. Mas como ele está aqui, ele não consegue entrar lá na matriz mitocondrial. Mas ele pode passar por processos bioquímicos para chegar até lá. O acil-coagracho, que é o ácido graxo junto com a coenzima A, ele vai chegar na membrana externa da mitocôndria e vai encontrar a CPT1, que é a carnitina palmitoil transferase número 1, que está na membrana externa. O que vai acontecer então? A carnitina palmitoil transferase 1, uma vez que o ácido graxo está ativado, permite a entrada no espaço intermembranas. Só que o acil-coagracho, como eu falei anteriormente, não consegue entrar para a matriz mitocondrial, porque a translocase, que são esses dois tubinhos que vocês estão vendo aqui, representado na imagem, só permite a passagem junto com carnitina. Então, no espaço intermembranas, o que vai acontecer? O acil-coagracho vai encontrar a carnitina. A carnitina, lembrem-se que ela é formada por dois aminoácidos essenciais, a lisina e a metionina, e ainda pelas vitaminas B3, B6 e a vitamina C, e ainda pelo mineral ferro. Uma vez encontrando a carnitina, o acil-coagracho, ele se forma acil-carnitina-gracho. Neste momento, possui a carnitina. Então, acil-carnitina-gracho passa pela translocase e entra na matriz mitocondrial. Só que entra como acil-carnitina-gracho. E lembra que eu falei que só vai ser oxidado se estiver no formato acil-coagracho. Então, o que vai acontecer nesse momento, já lá na matriz mitocondrial? A CPT2, que fica na membrana interna, ou seja, a carnitina-palmitoil-transferase número 2, retira a carnitina do acil-carnitina-gracho e volta a ser acil-coagracho. Agora sim, o acil-coagracho está prontinho para pertencer à beta-oxidação, para pertencer à oxidação, ou seja, utilizar como fonte de energia. E a carnitina? A carnitina volta pela translocase, porque a translocase permite a passagem de carnitina. E lá a carnitina vai encontrar um novo acil-coagracho, continuando todo esse processo cíclico. A partir disso, então, será utilizado o ácido graxo para fonte de energia. Beleza? Bom, em termos de composição dos nutrientes, dos macronutrientes, a literatura mostra que, no exercício, a utilização dos substratos energéticos acontece de forma independente do tipo de exercício. Então, eu posso usar mais carboidrato, posso usar mais gordura ou mais proteína. Mas, em termos geral, a dieta rica em carboidrato, ou seja, a dieta que possui maior composição de carboidrato, ou que a composição seja adequada, a recuperação em 24, 48 horas é mais interessante. Então, o que a literatura diz? É a ingestão correta e equilibrada dos macronutrientes. A restrição, ela pode acontecer em alguns momentos específicos da periodização do treinamento, para que o atleta consiga render mais. Mas, no contexto geral, o atleta precisa, o praticante de exercício físico, precisa da ingestão correta e equilibrada dos macronutrientes. Ok? Bom, dúvidas, tragam para a sala de aula. Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima aula.